São Cristóvão, ele fala que não matou, a prefeitura está alegando que ele matou. Só que tem um detalhe no sutudo, a prefeitura chegou até a residência desse cidadão, desse idoso de 88 anos, depois que o próprio idoso procurou a prefeitura para falar que a árvore estava derrubando galhos na fiação elétrica e que a casa dele estava ficando sem força por causa disso. A prefeitura municipal, então, não sei qual foi o motivo, alegou que esse idoso estava ou que tinha matado essa árvore, era o responsável pela morte da árvore e aplicou R$ 750. A gente entrou em contato com a dona prefeitura, sabe? Isso a gente entrou em contato com a dona prefeitura por volta às 8h30 da manhã de hoje, para dar tempo deles se programarem, para dar tempo deles terem certeza daquilo que eles estavam falando, né? Tem as imagens da árvore aí? Para o pessoal que está no YouTube? Está preparando lá, daqui a pouco vocês vão conseguir ver, inclusive, esse cidadão. Tem aí, coloca aí, mesmo sem som, por favor, Gustavo, só a imagem para quem está acompanhando para falar a respeito dessa árvore, deixa eu ver na câmera para vocês verem, tem essa árvore. Certo? E está lá na tarde, a prefeitura acusa idosos de matar a árvore e agora quer cobrar multa de R$ 750,00. Só que a dona prefeitura não consegue... Tem o áudio? Tem o áudio? Não tem? Não tem? Agora não. Depois, tá bom. Também tem a gravação dele aí em áudio, depois a gente coloca de novo. Se for o caso. A dona prefeitura, ela está falando que esse cidadão matou uma árvore. Só que a gente entrou em contato com a dona prefeitura para perguntar o seguinte, e aí? Por que vocês estão falando que esse senhor matou a árvore? Vocês têm prova lá, preto no branco? Não. E a prefeitura não respondeu. A informação é que o Paulo Trigo, secretário municipal de meio ambiente, está em reunião o dia todo, e não vai conseguir falar com a reportagem da Educadora. O dia todo ele tem reunião e não vai conseguir falar com a nossa reportagem. O pessoal que está acompanhando com imagem e está nos assistindo também, você sabe que a Educadora é a rádio com imagem, né? Nós também somos TV. Olha lá, seu Martinho Caetano, filho de 88 anos, que está sendo acusado pela prefeitura de matar uma árvore. Ele está falando que não foi ele que matou. Aliás, ele até sabe quem foi que matou, mas ele não pode provar, né? E ele não está sendo leviano de falar uma coisa que ele não pode provar. Já a dona prefeitura, já a dona prefeitura, está apontando o dedo para esse idoso de 88 anos sem conseguir provar. Porque como é que prova? Como é que a prefeitura vai provar que esse cidadão matou essa árvore? Agora, um idoso que vive com 945 reais por mês, tem 88 anos de idade, vai ter que pagar uma multa de 750? Aí a gente questiona a dona prefeitura, a dona prefeitura fala que o senhor Paulo Trigo está em reunião o dia todo. Está em reunião o dia todo e não vai conseguir atender a reportagem da Educadora. Mas então prova, prefeitura! Prova, dona prefeitura! Prova... Foi o áudio da matéria que vazou. Daqui a pouco a gente vai subir isso no YouTube, no Facebook, viu? Fica tranquilo, daqui a pouco vocês vão conseguir ver essas fotos lá no Facebook da Educadora. Daqui a pouco a gente sobe esse vídeo para lá. Só que a dona prefeitura está falando que foi ele que matou, só que ela não tem como provar. Como é que ela prova? Que foi o cidadão que matou? E ela vai multar esse cidadão em 880... Daqui a pouco! Daqui a pouco a matéria é completa. Já tem manifestação aqui pelo WhatsApp. Abre o áudio do WhatsApp para mim aqui, Gustavo, por favor. Vamos ouvir o que esse camarada está... O Júlio Dolin de Luca vai falar com a gente. Fala, meu filho! E aí, Gomide! Fala aí, meu filho! Boa tarde para todo mundo. Boa tarde! Está de brincadeira dar a multa para o senhor de 80 anos lá, hein? Está brincadeira aí. E aqueles eucaliptos que cortaram lá na parque da criança lá, como que fica? Tem que dar a multa na prefeitura também, hein, Gomide? É, Júlio! Dona prefeitura pode, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito disso. Participação também aqui de um... Ih, rapaz, e agora? Como é que é o nome dele aqui? Deixa eu ver. É o Marcelo. Marcelo, pode deixar as imagens aí, Gustavo, por favor. Seu Martinho é piloto de avião. Foi um dos primeiros negros a ser piloto da aeronáutica do Brasil. É verdade, viu, Marcelo? Ele é instrutor de voo mesmo. Inclusive, ele me mostrou as credenciais dele lá. E ele está tiririca da vida, rapaz. Pensa num camarada tiririca. Obrigado, viu, Marcelo, pela participação. A Renata, a Renata está falando o seguinte. Boa tarde, Gomide. A Renata, agora só falta esses termos. Só falta essa. Termos que pagar árvores que morrem, mas a prefeitura não presta para cuidar das coisas básicas da cidade. Esse dovo deve processar a prefeitura por calúnia. É, é. É isso mesmo, por calúnia. Renata, obrigado pela participação. Quero continuar ligando aí, continuar mandando mensagem. 99222-25124. Um idoso de 88 anos está sendo acusado pela prefeitura de matar uma árvore na porta da casa dele. Só que ele está falando que não foi ele que matou. Ele até sabe quem foi, mas ele não está sendo leviando de apontar. Porque ele não tem prova. Já a dona prefeitura? A dona prefeitura está achando que foi ele que matou e está aplicando uma multa. E aí a gente pede entrevista para a dona prefeitura. E a dona prefeitura fala que a única pessoa dentro da prefeitura que pode falar está em reunião o dia todo. E não vai conseguir falar com a gente. Eu vou pegar no pé com esse caso, hein? Eu vou pegar no pé com esse caso. Continue participando. 99222-25124 ou pelo telefone 2113-5020. A gente continua com o Educadora Verdade na tarde desta segunda-feira aqui na Rádio Educadora. Brincadeira, rapaz. Brincadeira. O Júlio lembrou bem aqui os eucaliptos lá do Parque Cidade. O... A Cidade da Criança. Parque da Criança lá. E a rua... E o Jequitibá da Rua dos Mertalúrgicos, hein, dona prefeitura? Hã? Aí pode tirar. Hum. Ah, meu Deus do céu. Boa tarde, Gomid. É o Adriano Morelli, do Jardim Birapuera. Eu sei, Adriano. Um grande abraço, viu? E aquelas árvores que tiraram onde era a limerência e arrancaram várias árvores ali? Pode? Pois é. Você está vendo como é que são as coisas? Você está vendo como é que são as coisas? A dona prefeitura, obrigado, viu, Adriano, pela participação, viu? Sei que você assiste a gente aí. Obrigado pela parceria de sempre, viu, amigo? Parceiraço que a gente tem na rua Adriano Morelli. Você está vendo como é que as coisas aparecem? Então já são três as situações. A Cidade da Criança, as árvores da aviação limerense que o Adriano está falando aqui e do Jequitibá lá da Rua dos Metalúrgicos, a Chácara Antonieta, que inclusive fizeram lá uma manifestação para tentar segurar a árvore. Não adiantou de nada. A prefeitura foi lá e, ó, arrancou. Só que o Sr. Martinho pediu para tirarem a árvore da frente da casa dele. A prefeitura não tirou e ainda multou um idoso de 88 anos. Ai, 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 ai. Daqui a pouco a gente fala mais a respeito desse caso. 4h47, vamos para o intervalo. A gente está esperando o contato da Ana. Tenta entrar em contato com ela para mim, Gustavo, por favor, para ver se a Ana já tem condição. E ela vai falar de um outro local da cidade aí. De um outro local da cidade. Daqui a pouco a Ana vem das ruas para trazer mais informações no Educadora Verdade. Vamos fazer o seguinte. Vamos para um comercial, mas antes, deixa eu ver aqui, que aqui o ouvinte tem prioridade. Quem é que está falando isso aqui? Não sei, deixa eu ver. Ah, acho que é a Isabel. A Isabel está falando o seguinte. Antes já se viu, assustava ele desse jeito. Maltrato contra idosos, que maldade. É, não foi maltrato, né? Estão pegando no pé dele, né? E tem também, o Marcelo está falando o seguinte. Tem a Catedral também. É verdade, rapaz. Tem uma árvore ali do lado da Catedral que arrancaram, né? Tem uma árvore do lado da Catedral que arrancaram. Quer dizer, a árvore do Sr. Martinho não pode, né, Prefeitura? Aí, mais coisa. Ai, meu Deus do céu. 4h48. Vamos para o intervalo comercial na volta. O que é, Cezinha? Você mandou mensagem para mim aqui? Vamos fazer o seguinte. Vamos para o intervalo. Enquanto a gente passa o intervalo, eu vejo as mensagens aqui. Pode continuar ligando e mandando mensagem. 992225124 ou 21135020, o telefone da Educadora. Intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Aguarde. Você está ouvindo Educadora Verdade. Apresentação, Carlos Gomidi. Vida de mãe é puxada, né? A gente dá casa, comida e roupa lavada e recebe o que em troca. Nada. Falei para a Marcelina que eu quero um presente agora da Casa de Bahia. Um não, vários. Você ouviu a Dona Hermínia, né? Então corra para a Casa de Bahia e compre uma Smart TV 32 com acesso à internet a partir de 1290. 99 à vista. Ou se preferir, você pode pagar em até 14 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia. Aqui, para você que ansiou, você entra agora no site de compra, amanhã mesmo se retira na loja. Porque aí não tem desculpa, né? Olá, pessoal. Aqui é o Geraldo Luiz. Hoje eu quero falar para você sobre o plano de assistência funeral Bom Pastor. Não se deixe enganar. O plano funeral Bom Pastor é um plano regulamentado e não é um seguro. É um plano completo que vai garantir a sua família a assistência e atendimento profissional e qualificado no momento da perda de um ente querido. Esse eu garanto. Adquira já o seu. Ligue 0800 177 227. Bom Pastor. Viva tranquilo. 4 horas e 50 minutos. A Madeireira Tatuibi tem o disque grátis. Basta ligar para 0800 771 0055 e aproveitar preços assim. Viga 6x12, 8,21 metro. Tábua 30 centímetros, 5,31 metro. Caibro, só 3,70 metro. Telha Romana, só 900 reais um milheiro. Madeireira Tatuibi, Rua Ângela Salviati, 83 Jardim Novo Horizonte. 3442 1755 ou 3442 4553. Entregas em Limeira e região sem cobrar frete. Em qualquer lugar, é só ligar. Educadora M, meu e vinte. No rádio, na internet e também no celular. Educadora pega em qualquer lugar. Neste Dia das Mães, a Unimed Limeira quer incentivar e ver você homenagear a sua mãe. É simples. Acesse o site amoremcuidar.com Grave um vídeo e compartilhe com sua mãe nas redes sociais. A Unimed Limeira acredita na força das relações e assim como as mães, sabe muito sobre cuidar. Grave seu vídeo e torne esse dia ainda mais especial e marcante para sua mãe. Acesse amoremcuidar.com. Unimed Limeira, cuidar de você. Esse é o nosso plano. Sabia que a Educadora também é TV? É isso mesmo. Você pode assistir os programas da Educadora com imagem. É só baixar os aplicativos gratuitos da Educadora para celulares e tablets no portal educadora.am. Ou no canal da Educadora no YouTube. É só digitar educadora.tv e pronto. Você se inscreve, curte o canal e assiste seus programas preferidos. Educadora, muito mais que rádio. Cada dia mais perto de você. Educadora. Aproveite o seu FGTS para apresentar quem você mais ama. Confira as ofertas que preparamos para esta semana. Vaqueiro Ipanema 24 peças Tramontina por apenas R$ 39,99. Conjunto de copos, somente R$ 24,99. Torne este dia mais especial. Junte toda a família e surpreenda sua mãe com presentes Havan. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Na próxima semana inaugura a 98ª Loja Havan em Jundiaí, São Paulo. Educadora Verdade 4 e 53. Educadora Verdade. Apresentação Carlos Gobidi. Estamos de volta no rádio, na internet, nos aplicativos para dispositivos móveis e no YouTube com o Educadora Verdade desta segunda-feira. Hoje dia 8 de maio de 2017. O repórter Ana Paula Rosa está com a gente direto das ruas da cidade para trazer informação a respeito da praça conhecida como Praça da Avenida Maria Busolim. O que é que está acontecendo aí, Ana Paula? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Gomid. Boa tarde a todos. Eu estou aqui numa sorveteria na Praça Maria Busolim. Uma sorveteria que está aqui há 48 anos e a população reclama da falta do funcionamento da fonte. Eu vou conversar agora com a proprietária, Lúcia Helena Rodrigues da Silva, sobre esse assunto. Lúcia Helena, boa tarde. Como que funciona? A falta da fonte está prejudicando o movimento? Na realidade, ela prejudica o tempo de permanência das pessoas que aqui vêm. Então, como é uma praça que tem, assim, de tudo em termos de alimentação, ela realmente faz diferença. Porque daí a pessoa vem, fica com o seu querido, com a sua querida, com os seus filhos, né? Enquanto participa, né? Enquanto se alimenta, tem um atrativo a mais que a fonte e com certeza faz diferença, sim. E quem vem por conta da fonte fica mais tempo e acaba consumindo mais e movimentando o comércio, né, Lúcia Helena? Isso, com certeza. Para os comerciantes, ela realmente faz uma grande diferença. Principalmente aos domingos, né? Que o pessoal traz as crianças para brincar e é um atrativo. Nós temos que sempre pensar que nós tínhamos uma fonte que tinha, assim, uma função atrativa na cidade, né? E agora ela está aqui, paradinha. Então, faz diferença, com certeza. E há pelo menos um ano essa fonte está sem funcionar. A última vez foi por conta da dengue. Teve mais algum posicionamento da prefeitura a respeito disso aos comerciantes? Não, desde então ela está parada, foi feita outra solicitação, algumas promessas com relação à revitalização da fonte, mas até agora permanece no mesmo tamanho, mesma coisa. Então é isso, Guamidia. A fonte segue sem nenhum planejamento da prefeitura. A prefeitura não passou nenhum prazo para que seja reaberta essa atração da praça e o e-comércio sofre com isso. Ana Paula Rosa, para o Educadora Verdade. Obrigado pela participação da repórter Ana Paula Rosa. Ela volta a qualquer momento com mais informações das ruas da cidade. É lamentável, né? Lamentável. Bom, 21-13-50-29-9222-5124, o telefone da Educadora para você ligar e participar junto com a gente, para você mandar sua mensagem, para falar sobre qualquer assunto. A gente está falando daquela da questão da árvore, do seu Martinho, daqui a pouco a gente vai colocar a conversa que eu tive com ele, mas você pode falar sobre qualquer assunto, qualquer tipo de assunto que você queira falar, queira reclamar. Quer falar mal? Fala mal. Quer elogiar? Pode elogiar também, não tem problema nenhum. A gente está aqui para ouvir sua reclamação. Tem gente comigo aí? 21-13-50-20. Alô. Bom dia, boa tarde. Oi, boa tarde. Quem é? Boa tarde. Como é que é? Vila Rocha. Natalício, Vila Rocha. Ô, Natalício, tudo bem, rapaz? Tudo jóia. Diga. Eu estava ouvindo você falar aí do senhorzinho que cortou a árvore. Sei. Ele está sendo acusado. Ele fala que não foi ele que cortou, não. Então, mas a prefeitura veio aqui na Vila Esteves, aqui em Simulí, Vila Rocha, teve que pegar até a pracinha aqui. Sei. Cortaram no topo uma árvore gigante, centenária que tem aqui, meu. Sei. E aí pode, ninguém liga. Aí pode, né? A prefeitura pode tudo, é? Pode tudo. E aí, não é feito. Mais ou menos com 20 dias, um mês, eles vêm cortar essa árvore da vacina e Vila Rocha está aqui, só um toco enorme. Vamos ver. Sei. Onde é que é esse negócio aí que a gente vai ver, Natalício? Por favor. Fala o endereço que você tem aí. É a vacina aqui da Vila Rocha, da Vila Esteves, aqui perto do Major, da Escola Major. Ah, eu sei onde é, atrás do Major. Exatamente. Ah. Aquela árvore enorme que tinha me cortado, está com uns 20 dias, meio. Sei. Então, é terminante. Aquela árvore, nem pra cá estava doente, que eu não estava. Era uma árvore linda. Sei. Entendeu? E eu não sei qual o motivo, que não estava atrapalhando de nada. Estava me despeando da praça. E aí foram aí e meteram, pô, Dona Árvore? Ah, com certeza. De maior coisa na semana, poder arrancar todos os lugares da casa é muito grande, né? Sei. Eu vi isso aí em Dinante, uma praça linda, que a gente sempre estava lá. Inclusive, conheci meu esposo lá, mas namorou muito para a árvore e agora não tem mais, né? Não tem mais a árvore para namorar. Não tem mais. Tá bom. Natalício, um grande abraço, viu, rapaz? Eu que agradeço. Amanhã eu vou dar uma passada aí para ver como é que está a situação desse todo. Isso, isso, isso. Só tomara que amanhã não tenha reunião de interno na prefeitura, né? Que alguém responda para a gente, né? Realmente, realmente. Um abraço. Um abraço. Valeu. 4 horas e 58 minutos. Tem mais gente aí para falar comigo? Não tem? Pode mandar mensagem aí ou pode escrever seu texto, ligar. Pode fazer o que você quiser. Participe comigo, 21, 13, 50, 29, 9222, 5124. Vamos colocar a matéria dele no ar? A conversa que eu tive com o senhor Martinho. A conversa que eu tive com o senhor Martinho, de 88 anos, a respeito dessa árvore que está morta. A árvore está morta na porta da residência dele, certo? Ele diz que faz mais de dois anos que essa árvore está morta na porta da residência dele. E até no começo do mês, a prefeitura, ó, estava isso, isso que você pensou mesmo, para a árvore, certo? Estava nem aí, para não falar o que eu pensei. Estava nem aí para a árvore. Estava muito preocupado com a árvore, não, a prefeitura. Aí, o senhor Martinho foi lá e falou, vou fazer um protocolo. Protocolo número 11, 1293 da dona prefeitura municipal de Nimeira. Vou fazer o protocolo para tirar essa árvore daqui. E aí, alguns dias depois, três ou quatro dias depois, apareceram lá algumas pessoas da prefeitura e ele falou, opa, é hoje, né? Vão tirar a árvore. Viram lá, foram embora. Uma semana depois, ele recebeu pelo correio. Ele recebeu pelo correio uma notificação assinada por um biólogo da prefeitura dizendo que ele tinha matado a árvore e que ele ia precisar pagar uma multa de 750 reais. Ele falou, olha, peraí, não fui eu que matei? Por que estão falando que fui eu que matei? Eu nem coloquei a mão nessa árvore. Faz dois anos que a árvore está morta. Ele até sabe quem foi que matou, mas ele não vai se eleviando de acusar sem nenhum tipo de prova. Vamos ouvir o senhor Martinho? Vamos ouvir a conversa que eu tive com o senhor Martinho hoje a respeito dessa situação que se formou ao redor dessa árvore que está localizada na Roma Aranhão, na Vila Cristóvão? O senhor Martinho falando comigo no ar, por favor. Nós viemos até a casa do senhor Martinho, um idoso de 88 anos, para conversar com ele a respeito dessa situação, o senhor Martinho, o senhor está sendo apontado pela prefeitura como o causador da morte de uma árvore que tem na frente da casa do senhor, só que o senhor está falando que não foi o senhor. O senhor acredita que o senhor tenha recebido essa notificação, esse alto de infração por causa da ligação do senhor lá para a prefeitura municipal? Tudo bem? Boa tarde para o senhor. Eu acho que sim, porque eu fui duas vezes, fui a primeira vez, mandaram retornar, retornei a segunda vez, eles fizeram uma notificação no prontuário deles lá, que dentro de cinco, seis dias eles vinham fazer a vistoria. Quando deu mais ou menos oito dias vieram fazer a vistoria aqui. Eu não estava ausente. Fizeram a vistoria. Quando passa mais ou menos, mais uns cinco, seis dias, recebi pelo correio uma intimação e processo, que eu estava sendo criminoso, quanto criminal de matar a árvore. E o senhor não fez isso? Eu não fiz isso não, de jeito nenhum. Faz quanto tempo que essa árvore está morta na porta da casa do senhor? Dois anos. Dois anos? Pois é. E está caindo galho, pode passar uma criança, qualquer pessoa na rua pode cair um pau descendo a cabeça, como já caiu dois pau aqui dentro. Certo. E foi por isso que o senhor procurou a prefeitura para retirar essa árvore aqui. E aí vieram aí, eu que matei a árvore. O senhor já foi atrás de recursos, já entrou com o advogado? Já fiz recursos, mandei o recurso lá. Mesmo mandando recursos, eles mandaram sair. Então eu estou, sinceramente, cabreiro com essas pessoas. Não fiz nada disso. Nem se fossem mais moços, jovens, que foram, não iam fazer um serviço disso aí. E outra, perante a minha casa aqui, tem oficina, tem tudo. E a noite, fica cheio de rapaz na rua, eu vou ficar olhando agora o que estão fazendo. Quer dizer, é uma situação constrangedora para o senhor, porque o senhor está falando que não foi o senhor que fez. Aliás, o senhor não teria nem condição de fazer. O senhor é idoso de 88 anos, é saudável e tal, mas não vai ter nem força para isso. E justamente, e outra, olha lá, as máquinas que fizeram, foi serrota, foi broca grande, essas broconas, furou, eu não tenho isso. E nem que eu tivesse de fazer isso aí, não uso isso. A árvore está, inclusive, danificando a calçada, né? Está, tudo aí, foi isso que eu mais fui lá. Tanto pode cair um pau na cabeça, como pode levar um tropeção aí e cair e quebrar a perna. Sim. E está feio aí. O senhor tem condição de pagar essa multa? Eu não. Não? Não. 700 e pouco. Eu estou na parte mínima do IPTU, dia 22 tenho que ir lá pagar redução. Agora vou dar 700 e pouco, coisa que eu não fiz. Se o senhor tivesse feito até que aí, né? Bom, fiz, pago, mas não foi o senhor que fez. Eu não vou pagar coisa que os outros fezes. Infelizmente. O senhor acredita, então, que o senhor recebeu a multa porque o senhor foi reclamar da árvore lá? Deve ser. Antes disso, alguém da prefeitura tinha vindo, tinha feito alguma vistoria, tinha mandado alguma notificação, alguma informação para o senhor com relação à árvore ou nada? Nada. Nada. Não, vieram, fizeram a vistoria um dia, foi três, quatro dias e já veio, senhor. O senhor gosta de Nimeira? Cidade aqui é boa. O povo aqui é meio revoltado. É. E agora, sinceramente, repito a minha novela. Nimeira é uma belíssima cidade, boa cidade, cidade estruturada, mas acontece que o povo daqui, o pessoal daqui de Nimeira, são revoltados. Estou percebendo que o senhor está meio chateado mesmo por causa da situação, né? Estou, muito chateado. Estou aborrecido. Nunca entrei numa dessa. E agora, no final da vida? É, outros, outras pessoas aprontam, eu que vou pagar o que o outro fez? Sim, você não pode fazer isso. Então, a gente fica completamente constrangido. Você chega a ser constrangedor para o senhor, porque sempre foi uma pessoa que nunca teve problema com isso e hoje... E hoje caiu numa dessa aí. Quem fez, está ileso, eu que não fiz nada. Além disso, ainda pagar setecentos poucos reais, coisa que o outro fez. E eles vieram porque o senhor foi lá pedir para que eles retirassem a árvore? É. Pagou a taxa, entrou no protocolo lá? É, justamente. Muito bem. Está aí. E sabe o que eu acho que vai acontecer? Sinceramente, sabe o que eu acho que vai acontecer? E se alguém da prefeitura estiver ouvindo e quiser discordar de mim, pode ligar aqui, tá? 21 13 50 20. Ou manda mensagem de texto ou de voz. Manda mensagem no meu WhatsApp particular, as pessoas aí na prefeitura, até em meu número do telefone. Sabe o que vai acontecer? Se o Martinho foi lá para pedir a remoção da árvore. Certo? Eles vão multar, seu Martinho. Seu Martinho vai ter que pagar por ter matado essa árvore. E quanto vocês querem apostar que eu vou passar lá daqui um mês? Ah, mas e vou passar, viu? Ah, mas se eu for passar daqui um mês lá e essa árvore estiver lá? A árvore está morta. A prefeitura foi, vai fazer seu Martinho. Aliás, vai fazer pagar, porque olha a resposta da prefeitura, ó. Falaram que não ia ter, não iam conseguir atender a gente, porque eu pedi entrevista com o Paulo Trigo, o secretário municipal de desenvolvimento rural e meio ambiente. E aí falaram, não, ele vai ter aí reunião a tarde inteira, aquela coisa toda e tal. Mas toma aqui uma nota para você. Não é o que a gente quer, mas é o que tem, né? Então vamos ler. Sobre a árvore localizada na Rua Maranhão, em 2016, o morador entrou junto à prefeitura com o pedido de remoção de uma sibipirura, que é a espécie dessa árvore aí que a gente está falando. Técnicos da prefeitura constataram que a árvore estava bem adaptada ao local, apresentava boas condições fitossanitárias e não oferecia riscos à fiação elétrica. Por ser uma espécie nativa da flora brasileira e, portanto, protegida por lei, o pedido do morador não foi atendido. Neste ano, ele entrou em contato com um novo pedido de remoção, conforme o protocolo 11.293. Uma nova equipe de técnicos foi até o endereço e constatou que a árvore estava morta. O setor de fiscalização da pasta foi acionado e verificou que a morte da árvore foi provocada por um anelamento, o que configurava-se como crime ambiental. O morador foi autuado em R$ 752. A pasta ressalta que ele tem pleno direito a recurso, pelo qual poderá esclarecer as razões que levaram à morte da planta. Vai me dar comichão aqui, quer ver? O Gustavo Madson, meu operador de áudio, eu vou passar o telefone do seu Martinho para você? Vamos tentar falar com o seu Martinho. Espera aí, pera aí, buguei. Estou passando o telefone aqui? Liga aí e a hora de começar a chamar. Antes de atender, faz favor. Antes de atender, coloca o seu Martinho no ar para falar comigo. Liga no telefone dele. Ah, mas eu vou comprar uma briga com a dona prefeitura, rapaz. Ou se vou? Liga aí para ele. Liga no telefone que eu te passei, por favor. Está ligando? Está fazendo a ligação? Joga. Pode jogar no ar. Pode jogar. Isso. Está chamando? Vamos falar com o seu Martinho. Corta fundo. Corta fundo. Por favor, corta fundo. Corta fundo. Estamos ligando para o seu Martinho. Alô? Seu Martinho? Ei. Oi, seu Martinho. É Carlos Gomide. Eu fui aí hoje de manhã conversar com o senhor da Rádio Educadora. Tudo bem com o senhor? Eu estou bem também, graças a Deus. Seu Martinho, a gente está ao vivo aqui na Rádio Educadora. Eu estou com o meu programa aqui. A gente está falando do caso do senhor, certo? Sim, eu vou pegar agora. É. Seu Martinho, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Sim. Quantas vezes o senhor foi na prefeitura para pedir a remoção dessa árvore, seu Martinho? Eu fui duas vezes. Duas vezes? Quando foi o primeiro? O vizinho aqui, o vizinho também foi. Duas vezes, três vezes. Qual foi a primeira vez que o senhor foi lá? Como é? Qual foi a primeira vez que o senhor foi lá, seu Martinho? Eu acho que eu posso ver no documento. Mas faz quanto tempo, mais ou menos? Só para a gente ter uma ideia. Ah, acho que tem mais ou menos uns 15 dias por aí. Não, não. A primeira vez que o senhor foi. Acho que eu preciso olhar mesmo aqui. Ah, é? Foi ano passado, seu Martinho? Não. Está com... Acho que foi o mês passado. Foi a única vez que o senhor foi atrás da prefeitura? É, o mês... É, o mês... Pera, o mês passado, o mês... O mês retrasado foi. Mês retrasado. Mas foi a única vez que o senhor foi lá... Não foi, o senhor não foi mais na prefeitura. Foi a única vez que o senhor foi, foi essa vez o mês retrasado. É isso? É, eu fui pedir para eles tirarem, porque está perigoso a árvore aqui. Sei. Aí, mandaram, eu vou estar o outro dia seguindo. Sei. Aí, no outro dia seguindo, eles pedem, falavam que eu ia pagar 12 reais, assim, tal, eu paguei. Aí, para entrar agora, o senhor aguarda, daqui a uns dias, a fiscalização vai lá dar uma olhada. Sei. Aí, a fiscalização veio, assim, mano, para quem atendeu, foi o mecânico aqui. Sei. Seu Martinho, o que eu preciso... Não, eu falei outro dia assim, não é? Não. Seu Martinho, o que eu preciso saber é o seguinte. Essa vez foi a única vez que o senhor foi na prefeitura. Justamente. A única vez. É. Tá bom. Obrigado, seu Martinho. Tudo bem. Será que... Bom, eu estou com muita fé. A gente vai tentar ajudar o senhor, tá bom? Porque não é possível. Não, né? É, né? Tá bom, seu Martinho. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Um abraço para o senhor. Ah, não. Não precisa de presente, não. Presente é amizade do senhor. Obrigado. Tá vendo? Seu Martinho foi uma vez na prefeitura, gente. Uma vez na prefeitura. Não sabe nem quem foi atrás da prefeitura para fazer a retirada dessa árvore. A prefeitura não sabe nem quem foi. Seu Martinho foi uma vez na prefeitura. Essa vez agora que a gente está... Essa questão aí que a gente levantou. Como é que a prefeitura fala que ele foi no ano passado? Que esse morador foi no ano passado, entrou junto à prefeitura? A gente vai tentar a resposta da prefeitura com relação a isso. Não está certo. Não está certo. Fazer um idoso, um idoso, já seria sacanagem demais fazer isso com uma pessoa de menos idade, sabe? Já seria sacanagem demais. Agora, fazer isso com um idoso de 88 anos, um cidadão que mora sozinho, praticamente num casebre, com todo o respeito à casa, casinha limpinha, certa, arrumadinha. Tive o prazer de entrar na casa do senhor Martinho hoje. Mas ele é pobre. Ele não tem condição e vive com 945 reais por mês. A prefeitura vai lá e vai multar o cara em 750 reais. Por uma coisa que ela não sabe se foi ele que fez. Ah, não. A gente vai continuar nesse caso aí. A gente vai continuar nesse caso aí. Não vou nem falar dos outros casos que a gente tem. Aliás, a dona prefeitura não é a primeira vez que ela faz isso, né? No dia 26 de maio de 2015, a dona prefeitura multou um motorista do Parque Nossa Senhora das Dores dizendo que ele tinha estacionado o carro em lugar proibido. Só que claramente, só que claramente, a placa do carro dele não é a placa do carro que pra onde veio a multa. Não era o carro que está na foto da multa. Eu tô com a foto aberta aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou até virar a tela aqui, ó. Tô com a foto aberta aqui, ó. Tá vendo? O pessoal que tá no YouTube, tá vendo a foto desse carro? Isso aconteceu lá em 2015. Isso aconteceu lá em 2015. Claramente, a foto que tá na multa não é a do carro do camarada que teve que pagar. Ele teve que pagar. Isso tá certo que outra administração, foi na administração passada. Mas a dona prefeitura faz as besteiras pra não falar o que eu pensei. E o povo que se lasque pra pagar. Dá pra aceitar um negócio desse? Não dá, né? Aí a prefeitura vai lá, tira a árvore da limerense, tira a árvore do lado da catedral. Tem gente reclamando aqui que tem um loteamento que tá com um mato de 2 metros de altura. Sabe como é que é o negócio? Ah, não dá, né, gente? Não dá. Não dá, sinceramente, não dá. Amanhã eu vou atrás do Paulo Trigo de novo, hein? Amanhã eu vou atrás do Paulo Trigo de novo. Ele vai ter que falar aqui, ele vai ter que se explicar, ele vai ter que falar pra mim, provar pra mim que foi o seu Martinho que matou essa árvore. A gente vai acompanhar esse caso até o final. 5 horas e 13 minutos. Vamos pro intervalo comercial, meu filho? Na sequência tem mais informações no Educador da Verdade. Vai! Vida de mãe é puxada, né? A gente dá casa, comida e roupa lavada e recebe o que em troca? Nada! Falei pra Marcelino que eu quero um presente agora da Casa de Bahia. Um não, vai! Se a sua mãe é como a Dona Hermínia, aproveite que na Casa de Bahia tem guarda-roupa abartira, seis portas e três gavetas por apenas R$19,90 mensais. E você ainda pode pagar em até 14 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia. Aqui, pra você que é ansioso, você entra agora no site, compra, amanhã mesmo se retira na loja, porque aí não tem desculpa, né? Neste Dia das Mães, a Unimed Limeira quer incentivar e ver você homenagear a sua mãe. É simples, acesse o site amoremcuidar.com, grave um vídeo e compartilhe com sua mãe nas redes sociais. A Unimed Limeira acredita na força das relações e assim como as mães, sabe muito sobre cuidar. Grave seu vídeo e torne esse dia ainda mais especial e marcante para sua mãe. Acesse amoremcuidar.com, Unimed Limeira, cuidar de você. Esse é o nosso plano. A Madeireira Tatuibi tem o disque grátis. Basta ligar para 0800-771-0055 e aproveitar preços assim. Viga, 6x12, 8,21m. Tábua, 30cm, 5,31m. Caibro, só 3,70m. Telha Romana, só R$ 900,00 o milheiro. Madeireira Tatuibi, Rua Ângela Salviati, 83 Jardim Novo Horizonte. 3,4,4,2,17,55 ou 3,4,4,2,4,5,53. Entregas em Limeira e região sem cobrar frete. 5 horas e 15 minutos, 5 e 15, tem o hino do Corinthians aí? Taca o hino do Corinthians aí, rapaz. Aê! Legítimo, verdadeiro campeão paulista de 2017. Cezinha Massaro, palmeirense, tá lá se mordendo disso. Mas agora seu time vai, viu? Agora, com o Cuca, seu time vai deslanchar. Daqui a pouco tem o Hora do Trabalhador. Empate ontem, 1x1 na Arena Corinthians. Deu o título ao time de Fábio Carilli, discípulo de Tite. Não é bem o estilo de futebol que eu gosto não, sabe? Time retranqueiro, sabe como é que é a coisa? Mas é eficiente, né? Ganhou, merecidamente. Parabéns aos Corinthians, parabéns aos corintianos. Corintianos, 28 vezes campeão paulista em 2017. O Esporte Clube Corinthians Paulista. Já a Internacional, a Internacional, ela vai jogar a segunda partida contra o Monte Azul em Nimeira no próximo sábado, às 7 horas da noite. O jogo é às 7 horas da noite. O primeiro jogo aconteceu ontem, com transmissão da Rádio Educadora. E o Léo Mendes, o prega-fogo, narrou assim o gol da Internacional. Prega-fogo, Léo Mendes! Olha o tom, recebeu na intermediária, vai ter um de pé na esquerda, golaço! Gol! É gol! É gol, é gol, é gol, é gol! É do Léo! É do Léo! É do Léo! É da Inter! Prega-fogo! É, a Internacional fez com o Tom aos 40 segundos do segundo tempo. E aí, aos 39 segundos do segundo tempo, o Lucas Cezanne empatou de cabeça para o Monte Azul. Próximo jogo, como eu disse, sábado que vem aqui no Limeirão. A Internacional, se vencer por 1x0, já está de bom tamanho, né? Já está de bom tamanho. O empate leva a decisão para os pênaltis. Vitória no Monte Azul, claro, classifica o time de Monte Azul. Na outra semifinal, o Olímpia venceu o Nacional fora de casa por 2x1. Lá na capital, o Olímpia, então, venceu o Nacional. Próximo jogo, também em Olímpia, agora, às 10h da manhã do próximo domingo. Domingo, 10h da manhã, então, tem Olímpia e Nacional. Vantagem do Nacional, que pode perder até por um gol de diferença, que leva ainda o jogo para os pênaltis. 5 e 18. Olá, pessoal, aqui é o Geraldo Luiz. Hoje eu quero falar para você sobre o plano de assistência funeral Bom Pastor. Não se deixe enganar, o plano funeral Bom Pastor é um plano regulamentado e não é um seguro. É um plano completo que vai garantir a sua família a assistência e atendimento profissional e qualificado no momento da perda de um ente querido. Esse eu garanto, adquira já o seu. Ligue 0800-177-227. Bom Pastor, viva tranquilo. Campanha do Agasalho 2017. O agasalho que você doa, aquece quem precisa. Colabore com roupas, agasalhos, calçados e cobertores em boas condições de uso. Procure um ponto de coleta mais próximo até 31 de maio e faça este ato de amor e cidadania. Realização, Fundo Social de Solidariedade, CeproSom e Prefeitura de Limeira. Apoio Educadora AM. Vida de mãe é puxada, né? A gente dá casa, comida e roupa lavada e recebe o que e troca. Nada! Falei pra Marcelina que eu quero um presente agora da Casa de Bahia. Um não, vários! Se a sua mãe é brava, como a Dona Hermínia, vá hoje mesmo a Casas Bahia e compre pra ela um notebook positivo com Intel Quad-Core Windows 10 por R$ 1.199. Se preferir, você pode pagar em até 14 sem juros no cartão Casas Bahia. Aqui, pra você que é ansioso, você entra agora no site, compra, amanhã mesmo se retira na loja. Porque aí não tem desculpa, né? Educadora Verdade 5 e 19. Educadora Verdade. Apresentação, Carlos Gobidi. 5 horas e 19 minutos, 3 destaques policiais. Primeiro, eu fico tão chateado com essa questão da árvore do seu Martinho, que acontece o seguinte. Teve dois caminhoneiros que passaram, se evadiram de pedágios durante a madrugada de ontem aqui em Nimeiro. Pedágios da rodovia Anhanguera. E eles foram abordados por policiais militares. E os policiais militares não puderam. Foram abordados por policiais militares a cerca de 100, 150 metros do pedágio. E os policiais militares não puderam multar esses caminhoneiros porque as placas dos caminhões estavam encobertas. Então, pra lei, não pode multar porque a polícia não tem como provar que aquele caminhão foi o que passou pelo pedágio. Por quê? Porque o que identifica o caminhão é a placa. E se a placa tá coberta, não tem como provar que aquele caminhão foi o que passou. Embora todas as características sejam iguais, a polícia simplesmente não pôde. Teve que liberar os motoristas do caminhão porque não tinha a foto da placa do caminhão, identificando o veículo. Certo? E aí a polícia tem que liberar um camarada que comete uma infração de trânsito. E aí a prefeitura vai e multa um cara sem saber se esse camarada de fato matou a árvore. Não é pra revoltar? É, né? Quer dizer, a polícia não pode multar um cara que infringiu uma lei porque não tem prova. Certo? Não tem prova do que o cara foi o cara que infringiu a lei. Agora, que prova que a prefeitura tem que esse camarada cortou a árvore? E o pessoal que tá vendo a imagem aí tá vendo que enfiaram uma broca, tipo numa furadeira, como se tivesse furado a árvore. Pra cortar a árvore mesmo, sabe? E a prefeitura aí acha que foi o seu martinho e multa esse idoso de 88 anos. Ah, não dá, né, gente? Não dá. Não dá. É de chatear. Isso é de chatear. São 5 horas e 21 minutos. Eu entrevistei hoje à tarde o Wagner Marque, responsável, escrevão-chefe da DIG, Delegacia de Investigações Gerais, a respeito do caso de um suposto aliciamento pela internet. A mãe percebeu uma conversa estranha do filho de 11 anos com uma pessoa num perfil que seria de uma menina. Foi até a polícia. A polícia localizou um homossexual de 30 anos, morador em Santa Bárbara do Oeste, acusado de estar aliciando esse garoto pela internet aqui em Nimeira. Eu conversei com o Wagner Marque, o escrivão-chefe da DIG, a respeito desse assunto hoje durante o Educadora Meio Dia. Essa conversa, essa entrevista, vocês ouvem de novo aqui agora no Educadora Verdade. Garoto de 11 anos aqui de Nimeira, teria sido aliciado pela internet por um rapaz de 30 anos, morador em Santa Bárbara do Oeste. Nós vamos conversar com o Wagner Marque, ele que é escrivão-chefe da DIG, Delegacia de Investigações Gerais, que recebeu esse renúncio em fevereiro, Wagner, aí vocês começaram a investigar e conseguiram localizar esse cidadão na semana passada. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Caio, todos os ouvintes da Educadora. É, realmente, meados do mês de fevereiro, teve um diálogo entre essa criança de 11 anos e um rapaz até então desconhecido, que inclusive se utilizava no nome de mulher, de uma menina, dizia ser uma menina, também criança. Mas já com um diálogo de teor sexual, explícito, inclusive. E durante os diálogos ele acabava exibindo foto de menina nua, de criança menina nua, e solicitava dessa criança de 11 anos aqui de Nimeira, que é um menino, que enviasse a ele foto dele nu, dele próprio nu. E essa conversa acabou sendo interceptada, acabou sendo verificada pela mãe desse menino, que achou estranho, e veio até a delegacia e acabou registrando o boletim de ocorrência. Aí a equipe policial da DIG, já tomando conhecimento, até porque recentemente nós tivemos uma operação em nível de departamento de Piracicaba, a fim exatamente de coibir esse tipo de crime. Visto que várias denúncias, várias interceptações pelo serviço de inteligência da polícia, havia constatado que haviam computadores interligados em rede, que compartilhavam e divulgavam imagens de crianças, com cenas de sexo explícito e forma pornográfica e tudo mais. Então essa mãe, ela veio até nós, registrou o boletim de ocorrência, e a gente também, com o uso do uso de serviço de inteligência da Polícia Civil, conseguimos identificar o registro de IP dessa máquina, que estava conversando com essa criança moradora de Nimeira, e acabamos identificando onde estava instalada essa máquina, onde havia esse registro de IP. E com ordem judicial, com ordem de busca judicial, nós fomos até Santa Bárbara do Oeste, e acabamos identificando quem seria o autor da conversa. Ele é um homem de 30 anos, que chegando aqui, confessou que mantinha mesmo uma conversa com esse garoto aqui de Nimeira, inclusive com outras pessoas que agora também vão ser acompanhadas de perto pela DIG. É, exatamente, ele chegou ali, já de pronto ele confessou, que realmente era ele quem estava conversando, se utilizando de um prénome feminino, se dizendo se tratar de uma menina também de 11, 12 anos de idade, e o computador com o qual ele utilizava, a gente acabou arrecadando, verificando todo o teor da conversa, e também que havia outras conversas no mesmo sentido, que será melhor apurado. E além disso, ele foi indagado e ele disse que foi um momento de fraqueza, um momento de infelicidade, mas que ele não costuma fazer isso comumente, o que deve ser melhor verificado também. Mas até podemos dizer que ele está em liberdade, será responsabilizado criminalmente em liberdade, podendo obviamente ser condenado por isso. Artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso, artigo 241D do Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive é um artigo que foi inserido recentemente, há cerca de 8, 9 anos, no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei 11.829 de 2008, que vem exatamente coibindo essa prática pela evolução tecnológica, pela evolução das redes sociais, dos aplicativos que permitem essa conversa e diálogo de forma instantânea entre os usuários da rede. Agora fica o alerta do escrivão de polícia, escrivão-chefe da Delegacia de Investigações Gerais, com relação à vigilância dos pais à internet. Rede social é muito bom, a tecnologia que vem agregando, possibilidades é muito boa, mas é sempre bom os pais ficarem atentos a qualquer tipo de conversa. Criança não tem que ter privacidade na internet, parte desse princípio, né? Sem dúvida, nós temos obrigação como pais, como tutores dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, enfim, daqueles que estão próximos a nós, que de certa forma tem uma incapacidade, juridicamente dizendo, de se autotutelar, de se autocuidar. E não é nenhuma faculdade dos pais, mas sim uma obrigação. Nesse caso, em específico, foi graças àquele trabalho que foi realizado pela DIG, por toda a Polícia Civil aqui do Departamento 9, que a mãe acabou vendo, notícias inclusive da própria educadora, dos outros meios de comunicação, que despertou nela um interesse em verificar o que o filho estava tendo, qual o conteúdo do filho na internet. visto que hoje em dia a gente, de conhecimento nosso, a gente tem certeza que as crianças estão mais voltadas aos eletroeletrônicos, às comunicações da internet, do que uma própria brincadeira interpessoal. E ela acabou verificando e tendo essa surpresa, essa infeliz surpresa. Então a gente deixa o alerta, utilizem mais daquelas, das ferramentas que os computadores, que as redes sociais dão de privacidade para evitar que as crianças tenham acesso a tais conteúdos. E se, porventura, tiverem conhecimento dentro da própria casa ou de pessoas próximas, ou até conhecidos que estejam nessa prática, denunciem, porque para evitar que o seu filho, o seu enteado, a sua pessoa próxima, seja a próxima vítima. Muito bem, muito obrigado ao Wagner Marques, escrivão de polícia, para falar a respeito desse caso de aliciamento. Então, todo cuidado é pouco, né pai, mãe? Todo cuidado é pouco quando se fala de aliciamento sexual pela internet. 5h28, ponto final do Educador é Verdade. Amanhã a gente vai voltar a falar nessa questão da África. Eu não vou esquecer, dona Prefeitura. A gente vai pegar esses casos cabeludos para provocar a Prefeitura. Deixa a Prefeitura ficar brava com a gente, a gente gosta. SIG 28, ponto final do Educador é Verdade de hoje. Está chegando a Hora do Trabalhador com o Luiz Biajone. Eu volto amanhã às 6h da manhã com o Educador é de manhã e o Educador é Verdade volta amanhã às 4h30 da tarde com uma nova edição. A todos uma ótima noite. Fiquem com Deus. Saúde e paz! Mais informações em facebook.com.br.educadora.me. Tchau, pessoal! Boa tarde! Educadora!